No último vídeo aqui do Mortal Kombat, a gente chegou muito perto de passar para o último adversário da Torre Suprema, mas perdemos para o Manchester City e agora temos que enfrentar o Barcelona mais uma vez, beleza? E a última vez que a gente jogou contra eles, deu bom, cara. Vocês lembram aí que a gente meteu 4x2 e o André Silva ficou tipo assim, velho, de meter um hat-trick para cima do Barça, tá ligado? Então, vamos torcer que a gente consiga repetir um desempenho parecido, galera. Até porque eu não quero ficar perdendo, perdendo, perdendo e não chegar no chefão final aí nunca, tá ligado? Pô, uma hora a gente tem que chegar lá, velho. Inclusive, estava já montando o time aqui no papel, tá ligado? Anotando, para quem não sabe, o último adversário aqui da série vai ser uma seleção mundial que eu vou montar com os melhores jogadores de cada posição, beleza? Aí eu já estava pesquisando quais são os melhores jogadores que eu vou botar lá. Além do quê? Além de vocês lembram também, Lacazette Overall 99 e Gelson Martins Overall 99, que foram os jogadores que meteram hat-trick contra a gente, galera. Vocês estão ligados, né? Então, vamos lá. O time, só para quem não lembrou do último episódio aí, é Donnarumma, Alex Telles, Sócrates e Jimenez com Walker na lateral direita, né? A defesa está de boa. Aí o meio-campo é esse soco. Goretzka, não, está no lugar errado. Pronto, agora sim, Goretzka, Marco Reusel na frente, Memphis Depay de um lado, Dembélé do outro. E o André Silva aqui chegou com tudo, galera. Talvez nesse momento seja o melhor jogador da série, né? Tipo, o bicho também teve dois jogos que ele quase meteu três gols, né? Quem sabe hoje não sai, velho. Vou deixar o Tcharanoglu no banco, no lugar do Pereira aqui. E vamos para cima do Barcelona, galera. Talvez esse aqui seja o último episódio da série, ou o penúltimo pelo menos, né? Vamos ver o que acontece contra a Barça e City. Vamos no lendário 10 da noite, tempo fechado. Sim, bora! E vocês continuam dando ótimas ideias de novas regras para eu colocar numa próxima série, tá ligado? E, tipo, eu já falei que eu não queria mudar as regras no meio da série aqui, né? Mas é o seguinte, galera. Quando a gente vencer, quando a gente finalmente terminar a série aqui, eu tenho uma proposta, tá ligado? Que talvez estenda a série mais, digamos que seria uns dois ou três episódios extra, digamos assim, bônus, né? Eu vou falar isso aí assim que a gente terminar a Torre Suprema aqui, tranquilo? Talvez vocês gostem e aí a gente pode dar uma mudadinha de leves na regra, mas eu não vou mais dar spoiler na hora certa e eu falo sobre a ideia, beleza? Galera, tá rolando aqui, beleza? Já falei beleza umas 15 vezes na última frase, mas tranquilo. Tá rolando... Meu Deus! Ô, Royce, tu fez um passe de costas como, cara? Onde é que tu tem o olho, velho? Tem o olho nas costas? Puxou o Walker, caiu. Levanta, cara! Ficou rolando igual o Neymar. Aí não pegou a bola mesmo. E, galera, quem puder deixar o gostei no vídeo logo de cara e ajuda a divulgar o vídeo a sério o canal, beleza? E se você não for inscrito no canal, te convida a se inscrever, chega mais, seja bem-vindo e aproveite vídeos de FIFA com a gente todos os dias, mano. Enquanto o Marco Reus já roubou, os caras do Barcelona sempre se adiantam. Impressionante, mano. Eles têm essa característica nesse jogo, né? O atributo de antecipação deles, acho que é tudo maravilhoso. E eles devem ter, tipo, pressão constante na tática. Não é possível. Eles sempre chegam antes dos nossos jogadores, cara. Nas antecipações. É uma loucura. Messi, porra, que te tira. Boa, Marco Reus. Manda lá, ó. Lá no Dembele. Ó, tô falando. Eles sempre lêem a jogada. Mano, se o passe não sair perfeito, tá ligado? Assim como a precisão de 100%, o Barcelona rouba a bola. É sempre assim. Vamo aí. Jordi Alba. A gente não consegue sair daqui de trás. Sérgio Busquets na frente. Botou pro Griezmann. Marcado bem demais. Pressiona, bota a bola ali. No Jordi Alba. E o Barcelona fica nesse tic-tac safado aqui, ó. É impossível roubar. Chega os caras. Busquets com o Rakitic. É uma chatice isso, mano. Dá vontade de partir pra violência, tá ligado? Quebra o Messi, velho. Quebra o Messi aí. Não tem problema. É um jogo. Pra frente, cara. Pra frente vai perder a bola aí, só. Botou-se soco por ali. Tepai. Saiu. Meu Deus, que jogada maravilhosa. Vai. André Silva. Pra fazer. Bonito. Puxou. Olha o golaço. Não, cara. Como é que o cara vai perder um gol desse? Mano, inacreditável. Isso não existe, velho. Isso simplesmente não existe na história do futebol. Nunca foi visto antes, cara. Vamos, se soco. Botou lindamente pro Marco Reus aqui, ó. Vamos, Reus. Deixa pra alguém ali, beleza. Não sei quem é que ficou impedido ali, mas não importa. Vai, Walker. Segundo pau, cara. Segundo pau. Tem alguém livre. É o Memphis. Boa. Do Aston Villa. Aí sim, meu garoto. Caraca, eu vi o Memphis entrando ali igual um facão no segundo poste. E o cruzamento do Walker saiu perfeito, né? Em curva pelo alto. Memphis subiu bem. Pra caraca, o cara é um armário, né? Ele protege a bola. O zagueirão chega ali na marcação e não consegue não, velho. Tá ligado? O bicho é forte demais. Ó, o Rakitic, ó. Desesperado tentando marcar o Memphis. Não conseguiu. Memphis se adiantou. Subiu de cabeça. 1x0. Villa é nóis. Hat-trick do Memphis agora é o objetivo, hein? Caraca, velho. Botei isso na minha cabeça. Peraí, peraí, galera. É o seguinte, né? Peraí, peraí. O Memphis 94 seria uma coisa absurda. Eu vou botar ele no lugar do André Silva, cara. É isso aí, tá ligado? Vamos ver aqui. Instruções do Memphis. Chega por trás como um atacante. Exatamente, cara. E aí eu vou tirar o André Silva e botar o... Pô, velho. Na real, eu quero o Sancho em campo. Eu sinto falta das dibrâncias do Sancho. Vai entrar ali, então. Olha o Alex Telles. Achou no meio. Vai, Memphis. Vai, Memphis. Meu garoto. Memphis na cara do gol. Pra fazer o segundo dele, Memphis... Gol do Aston Villa. Memphis Depay faz o segundo com 45 minutos, velho. Praticamente garante a vitória e mais do que isso. Fica a um gol do... Mano, do sonhado. Do sonhado. Do hat-trick que levaria o Memphis pra 94 de overall. Recebeu na frente. Cara, o Memphis tem tudo pra ser centroavante no FIFA, cara. Porque ele é muito forte. Chuta bem. Tá ligado? O bicho é rápido. É perfeito pra jogar na centroavância, mano. Botei ali, ó. 2x0 pronto, cara. É só fazer mais um. Cara, que coisa maravilhosa, irmão. Tô tão confiante agora que vocês nem imaginam, velho. Primeiro tempo já era. 2 vira, 4 ganha. Beleza, Memphis? Quem sabe você faz um pôquer aí. 4 gols é pôquer que eles chamam, né? Olha o Goretzka. Já botou por aqui. É pro Marquito Reus pra deixar o Memphis com condição. Aí o Tereshtag pegou. Mas não se preocupa, Memphis. Continua tentando, meu parceiro. A nação bítica inteira confia em você, velho. Alex, você tá doidão, hein? Fez um passe pra trás, irmão. Pra defesa. Tentou participar da criação da jogada do Barcelona ali, velho. Você quer jogar no Barça, Alex? É isso? Se socão. Pro Reus. Vamos, Memphis. Vamos, Memphis. Pra fazer mais um. Memphis, meu garoto. Na cara do gol. Chega o Memphis. Já puxou. Já botou. Ah, meu Deus. Foi no verdinho e tudo, mas foi de canhota, né? Ó, essa bola. Marca o Reus pro Memphis. Caraca, ele já chutou umas 6, 7 vezes pro gol, hein? E o Barça só tocando a bola, mano. Só tocando. Tic-tac é desgraçado ali. Impossível roubar deles. Mas beleza. Quando a gente pegar essa bola que vai ser um contra-monstro. Olha o Messi. Que passe genial. Na cara do gol. Donnarumma. Não acredito que isso não foi falta nem nada, velho. Tira. O Alex Telles tentou entregar. Vai o Messi de fora da área. Donnarumma. Meu Deus, que defesa, irmão. Esse soco. Saiu. Jogou. Bonito. O Goresca chega tarde. Os caras estão com a bola. Precisa do gol do Memphis, cara. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer na minha vida, nesse momento. Nesse exato momento, né? Obviamente. A bola foi por ali. Sérgio e Messi. Vamos, 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 vamos. Botou. Não, 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 não. Ô, minha gente. Rouba essa bola aí, cara. O Barcelona parece que não tem pressa, não. Parece que eles não estão perdendo o jogo. Eles não querem ir pra frente. Só ficam tocando a bola de um lado pro outro ali, tá ligado? Vamos logo, cara. Vai. Vai, Donnarumma. Faz um passe lá, ó. Arrisca. Boa. Vamos. Alex Telles. Ah, vai se arrombar, cara. O hat-trick do Memphis não vai sair. Vamos, Donnarumma. Pra frente. Quem sabe agora? Último lance. Último lance. A bola foi. Por aqui. Bonito. Não, cara. Não, não, não. Final de jogo, cara. Era pra ter saído o hat-trick do Memphis, irmão. Tentei, tentei, tentei. Não deu. Cara, chega no final do jogo. Esse time do Barcelona é muito chato, mano. Eles ficam tocando a bola, assim, lentamente, de um pro outro, como se nada tivesse acontecendo. Como se ninguém estivesse perdendo de dois gols, né, Barcelona? Ficam tocando ali sem pressa nenhuma, cara. É uma parada ridícula, velho. A gente não consegue roubar a bola, cara. Não consegue meter contra-ataque porque os caras mantêm a posse de bola, tá ligado? Pô, velho. Eles nem vêm pra cima. Eles ficam ali tocando a bola no meio campo. É uma coisa patética, mano. Patética. Bom, galera. Bota a regra da vitória na tela. A gente pode escolher um jogador de até 84 de overall, beleza? E também a gente passou do Barcelona novamente pra enfrentar o Manchester City na próxima etapa aqui da torre, como vocês também estão vendo na tela. O Memphis foi o melhor do jogo, nota 9.3. Quantos chutes ele deu, cara? Finalizações, cinco finalizações, né? Não dá pra dizer que a gente não tentou, né, mano? Então vamos lá, galera. Eu tava pensando em tentar pegar um meio campista mais dinâmico, que às vezes o Goretzka me... Cara, ele me deixa, assim, meio bolado, velho. Que ele é meio... Ele é meio robozão, às vezes, na correria. Ele não tem muita agilidade, né? Ou até pra botar no lugar desse soco mesmo. E aí eu pensei, galera, pegar um cara de 83, beleza? Não é 84 de overall, mas vai ser o... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Na Bike Itá, mano. Ele é meio campista roubador de bola, só que ele também tem mais qualidade na saída. Ele é mais ágil, beleza? Então é por isso que eu vou tentar botar ele no nosso time aqui. Vamos ver como é que ele funciona. E aí o próximo time, galera, é novamente o Manchester City. Lembrando que a gente joga em casa agora, né? O último jogo foi fora. E, cara, quer saber o Manchester City que mude o uniforme deles, cara? Vamos ver, fica um contraste bom? Eles vão de preto e a gente vai com esse uniforme branco aí, beleza? E onde é que eu vou meter o Nabi Ke Itá, né? Eu acho, cara, eu acho que eu vou meter ele no lugar do Goretzka inicialmente, né? Deixa eu comparar aqui, ó. Deixa eu ver. O Goretzka com o Sissoko. Pô, o Sissoko parece melhor que o Goretzka, irmão. Olha os bagulhetes ali, ó. O Sissoko parece melhor. Parece que ele só finaliza pior. O resto ele é melhor, né? Cara, vou tirar o Goretzka na moral, velho. E na moralzinha eu vou tirar ele mesmo. E vou meter aqui o Nabi Ke Itá, tranquilo. Mas eu vou deixar o Goretzka no banco no lugar do Pereira. E aí fechou. É o mesmo time. Donnarumma, Alexstelli, Sócrates, Gimenez, Walker, Sissoko, Ke Itá, Reus, Andres... Não, 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 não. Memphis Depay vai jogar de centroavante, cara. Mano, ele tá muito bem de centroavante. Eu vou tirar o Andres Silva e voltar com o Sancho, cara. Na moral. Na moralzinha mesmo. E o Memphis vai jogar aqui de atacante com as instruções de... É, chega por trás e fica lá na frente. Mano, ele vai meter gol a roda, tenho certeza. Vamos lá, galera. O lendário. 10 da noite, tempo fechado lá no Villa Park. Vem City que agora vai ter revanche nesta p***. Vamos aí sem se desesperar, mas lembrando, cara. Ó, a gente perder do City mais uma vez e ter que cair de novo pra jogar contra o Barça não é nada impossível, galera. O time do City é encardido pior que o Barcelona ainda aqui no game, né? Vocês estão ligados. Apesar de que no último a gente perdeu só nos pênaltis, né? Mas vamos aí, ó. O Nabi Ke Itá em campo já, né? Dá bola pra ele ali, cara. Eu quero ver o cara. E aqui pra gente, assim, ó. Eu tava olhando o time do City. É Agüero, De Bruyne, Sterling. O time inteiro é top. O único lugar onde eles não têm jogador top é na lateral esquerda, que é o Zinchenko. E na lateral direita, que é o Danilo, porque a gente tirou o Walker deles, né? Então o lance é atacar pelas pontas. Vai o Memphis. Soltou. Pro Sancho. Meu garoto. Se consagra. Puxou pro meio. Sancho! Gol! Do Aston Villa é a lei do ex, cara. Sancho é o jogador do City. Foi pro Borussia Dortmund. Do Borussia Dortmund. Para o Aston Villa. E agora meteu um golaço ali. Tá rolando um montinho. E não deve estar muito legal ali. Tá tudo suado. Meio ruim, né? Meio chato. Meio complicado. Sancho invadiu, tirou do zagueiro facilmente. Bateu colocado. Marco Reus, se ele toca na bola, eu acho que o bandeirinha marca impedimento, né? Mas ele inteligentemente não tocou. 1x0 pro Villa. É o duel da Villa contra a cidade, né? Tá dando Villa. A bola é pro Agüero. Na cara do gol, se ele tocar, é meio gol também. Botou o De Bruyne. Ah, Donnarumma. Mano, se frangar assim, você complica a nossa vida, né? Se a bola desviou no zagueiro, aí eu te dou um mini perdão, Donnarumma. A bola vai. Acho que não, hein? Acho que ele tomou. Foi um frangaço mesmo. Se liga. O chute do maluco. Ah, bateu ali na virilha, velho. Do Alex Telles, do Jimenez, sei lá quem. Ó, Memphis Depay. O Fernandinho é forte. Tentou tirar dele. Não foi. No travessão, mano. O Memphis é muito forte, galera. O cara chega na marcação. Eu aperto o botão de proteger a bola. Os caras não conseguem roubar, tá ligado? Isso é muito bom dele, mano. E os caras. Jimenez tira de lá. Primeiro tempo foi embaçado. Começou muito bem, irmão. A gente meteu uma bola no travessão e tudo, tá ligado? Achei que a gente ia ganhar. Achei que o Memphis ia brilhar e tal. Mas, pô, depois ficou embaçadaço, velho. Esse time do Manchester City é muito enjoado de jogar, galera. Quem tem FIFA 19 sabe, né? Pega esse time no lendário. E é muito chato, velho. E os caras não perdem a bola. Os caras são fortes na defesa também. Mas beleza, né, galera? Sem estresse. Alguns devem estar pensando, pô, no último negócio, na real, em vez de fazer um upgrade de jogador, pegou um cara 83 e tirou um 84 do time. Tá ligado? Mas, pô, galera, nem tudo é overall na vida. Tô falando. Jogar com o Goretz que é meio... Tipo, ele é muito bom, só que às vezes ele é meio... Ele é meio lento, cara. Ele é meio que... Aquela coisa da calçadinha esmolhada no pântano, entendeu? Tipo assim, difícil de correr e tal. Sterling passou no meio de três. Levou mais um. Vai na linha de fundo. Perdeu pro Jimenez. Saiu com o bolo e tudo. Boa, Sterling! Que linda jogada, cara. Lindo, lindo, lindo. Cara, não foi à toa que eu botei City e Barcelona como sendo os melhores times do game atrás da seleção do mundo. Eles são muito chatos de enfrentar, cara. É muito difícil. Tem alguém passando livre no meio. Boa bola! É o Naby Keita pra fazer o gol na sua estreia. O Naby Keita fez o passo e o Marco Reus! Goal! Gaston Villa! Meu Deus, eu achei que na hora que eu puxei a bola com o Naby Keita que eu ia perder o gol, velho. Aí eu fiquei pensando, putz, devia ter chutado. Mas deu certo. Foi pro Marco Reus, ele chegou finalizando de prima. Botou no canto o Ederson. Seis chances! Toma essa! A Vila mete 2x1 na cidade. Vamos aí que o jogo tá acabando, velho. Muito bom, Keita. Parabéns, cara. Agora você já pode sair e botar o Goretzka aqui, tá ligado? Pra dar aquele fôlego no meio campo. Marco Reus continua. E acho que eu vou botar o Vini Júnior lá no lugar do Sancho pra meter aquela correria no contra. Olha o Walker. Com ela. Pro Sissoko. A bola é pro Marco Reus. Faz a tabela. Botou. Pro Goretzka. Devolve no Reus. Botou. Marco Reus! Goal! Do Aston Villa! Tchau, City! Falou, camaradas! O Aston Villa, galera. Finalmente vamos passar para a final da Torre Suprema. Enfrentar o chefão final dessa série. Que é a seleção do mundo bombada. E tem mais. Se tiver mais um ataque, cara. Ainda sai mais um hat. Sai um hat-trick com o Marco Reus. Será, velho? Ele ficaria com 98 de overall, mano. É tudo que a gente precisa pra chegar na final. Com a moral lá em cima, né? Marco Reus meteu um dobletão. E vamos aí, cara. Mano, se eu pegar a bola, tudo que eu vou tentar fazer é passe pro Marco Reus, tá ligado? O resto do que se dane. Vamos aí. Só que, ó. Acontece a mesma coisa igual o Barcelona. Eles não se comportam como se eles estivessem perdendo. Não tem chutão pra frente. Eles não vêm todo mundo pra cima. Se liga. No campo de ataque tem 3, 4 jogadores. Sendo que é o último lance da partida. Eles ficam tocando a bola. A CPU é muito idiota, cara. É uma inteligência artificial. É uma burrice artificial, né? De outro planeta. Eles ficam tocando a bola como se estivesse 5x0 pra eles, velho. É uma coisa patética, mano. Mas, enfim, galera. Bota a torre na tela porque finalmente chegamos no chefão final, tá ligado? Vamos enfrentar a seleção do mundo. Pra quem não sabe, são os melhores jogadores de cada posição. E eles ainda serão reforçados com Lacazette 99 de overall e Gelson Martins 99 de overall. Porque esses dois jogadores meteram hat-tricks contra a gente durante a série, beleza? E também bota a regra da vitória na tela. A gente venceu por dois gols de diferença. Dá pra escolher mais um jogador de até 84 de over, cara. Essa partida aqui, velho, tava embaçada. Mas depois, no finalzinho, o Marco Reus decidiu, né? A gente chutou quatro vezes pro gol. Fizemos três gols. Eles chutaram duas vezes só, cara. Foi uma partida muito ruim. Marco Reus melhor do jogo com os dois gols aí, né? Muito bem. E aí eu vou fazer uma contratação vindo do Arsenal. Que também não é 84 de overall. É 82, beleza? Mas eu acho que vai ser o cara que vai cair como uma luva pra substituir o Sissoko no meio campo, galera. Fui catar lá o Lucas Torreira, beleza? Ele é volante e além de ele ser muito rápido, ele também tem ótimos atributos de interceptação e marcação, beleza? Então eu vou botar ele aqui no nosso grandíssimo Aston Villa. E aí acho que o time vai ficar assim, né? Do Naruma, Alex Telles, Sócrates, Jimenez e Walker. Aí aqui vai ficar... Nem Goretzka é, cara. É o Keita de um lado, tranquilo. O Torreira do outro com o Marco Reus. Aí o Memphis Depay, acho que eu manter por ali. E o André Silva vai sair pra entrar talvez o... Cara, eu quero o Sancho, cara. Eu quero o Sancho. Ele é mais de brante. Eu sei driblar com ele. Com os outros eu não sei direito. Beleza? Então esse é o time por enquanto. E o Dembélé também até hoje não mostrou pra que... Aqui que veio, né? Não fez nada até hoje, velho. Talvez eu deveria voltar com o Sancho e o Vinícius Júnior, né? Será, velho? Bom, cara. Não sei, mas acho que a capitania agora, se eu fosse passar pra alguém... Eu acho que o cara mais antigo do time é o Alex Telles nesse momento, não é não, cara? Eu acho que é, né? Porque a gente perdeu o Hulk, perdeu o Pogba, que acho que foram os primeiros caras que eu peguei. Acho que ele é o mais antigo, velho. Eu vou dar a capitania pro Alex Telles aqui, beleza? E a gente vai encerrando esse vídeo, galera. Foram dois jogos apenas, um vídeo um pouco mais curto, beleza? Mas a final aí eu quero fazer num vídeo só. Porque se eu acontecer de eu perder um jogo aqui agora, aí, tipo, vou interromper e depois vou ter que fazer outro vídeo, meio que fazendo final de novo, tá ligado? Então eu quero deixar a final num vídeo específico só, a final, que vai ser o último episódio da série normal, beleza? Talvez depois tenha aqueles extras, bônus, que eu falei anteriormente. Galera, vamos ficando por aqui. Por favor, deixa o gostei se você curtiu, que ajuda a divulgar o vídeo a sério canal. Muito obrigado por assistir ao fim. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!